Tema super importante, hoje a gente vai falar como é possível emagrecer sem ajuda de shake, sem ajuda de medicamentos, sem ajuda de cirurgias. É sempre um tema muito perguntado aqui, eu recebo muita pergunta, tanto no direct, como das minhas alunas, dos meus pacientes. Então hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre isso, vamos entender toda essa dinâmica de tudo que vem acontecendo aí dentro desse processo de emagrecimento, é mais um degrau aí do conhecimento que eu estou trazendo para vocês. Esse tema de hoje eu escolhi muito carinhosamente, pensando e lembrando e associando daquelas mulheres que já tentaram todas as estratégias, que estão cansadas de sofrer com ganho de peso, que não aguentam mais sentir dor nas articulações. E ontem eu até falei para vocês algumas situações de mulheres que não se olham mais no espelho, de mulheres que estão desacreditadas do processo. Gente, porque olha, é muito ruim você dormir e acordar se sentindo mal, você dormir e acordar sentindo dor no seu corpo por excesso de peso. É muito ruim você sentir dor nas suas articulações. Recentemente uma das meninas falou para mim, Fernanda, quando, anos atrás eu gostava muito de dançar, mas aí com o passar dos anos eu fui ganhando peso e eu não aguentei mais mexer minhas pernas pelo peso e hoje ela voltou a dançar. Então esse tema, ele é para você que está buscando uma mudança definitiva na sua vida, porque não aguenta mais judiar de você, que já testou todos os métodos de emagrecimento, que já usou medicamento, que em algum momento gastou muito dinheiro com shakes ou mesmo com remédios que não acrescentaram em nada no teu emagrecimento, pelo contrário, talvez até levaram você a algum emagrecimento, mas que depois você sofreu com reganho de peso. Então pensando nisso tudo, eu sempre seleciono temas para essa live para que realmente você entenda que eu conheço a sua dor e que o maior objetivo disso aqui é levar para você um conhecimento e eu acredito que diferente de tudo que você tem ouvido até hoje, porque uma das coisas que eu mais escuto aqui quando eu estou fazendo lives, gente, eu falo escuto porque quando vocês escrevem, a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo vocês. Então o que eu mais escuto aqui durante essas lives são pessoas falando assim para mim, Fernanda, eu nunca tinha ouvido uma abordagem dessa forma pensando em emagrecimento, onde se considera primeiro as emoções de uma pessoa e onde eu falo sempre para vocês e vou falar sempre para vocês, nós somos seres humanos por sermos seres humanos, nós somos dotados de emoções, de pensamentos, tudo aquilo que você pensa, então tudo começa, existe uma escala de acontecimentos no nosso corpo, tudo aquilo que você pensa gera na gente, gera em você e em mim, gera em nós um sentimento e todo sentimento, ele produz uma ação voluntária ou involuntária. Falando, associando isso ao emagrecimento, nós temos as duas ações, então por exemplo, se você está lá sofrendo, vamos falar um pouquinho aí da ansiedade, né, que hoje muitas mulheres sofrem com essa ansiedade, você está sofrendo de ansiedade, então aquilo está gerando pensamentos em você, pensamentos que estão te preocupando, pensamentos, né, que você está lá pensando em algo que não aconteceu, que você está com receio de que aconteça, aquilo está produzindo em você algum medo e aí de repente você já associou que a alimentação para você é um momento de conforto, de escape, então essa ação, ela não é voluntária, é uma ação involuntária, mas a ação de você pegar esse alimento e levar a sua boca repetidas vezes e sofrer com a culpa depois que você come, isso é uma coisa voluntária. E aí onde eu entro, te ensinando o que fazer com isso, com essas ações voluntárias. Muitas pessoas buscam o emagrecimento e como primeira tentativa, acabam recorrendo ao uso de medicamentos. Vou falar para vocês qual é a minha, né, a minha opinião profissional do medicamento, para quem ele serve, se é válido ou não, então eu quero explicar um pouco isso para vocês. Vamos lá, tenho pacientes, né, e tenho alunas que já usaram medicamentos em algum momento e foi importante para isso. Para quem é importante o uso de um medicamento? Eu vou explicar para quem, daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são os três medicamentos hoje que são de primeira linha, que são utilizados para tratamento da obesidade, né, dessa condição de obesidade e quais são essas condições de aplicabilidade desse medicamento. Então quem precisa, né, então vamos lá entender. Uma pessoa que já sofre com obesidade mórbida, tentou todas as estratégias aí, tentou alguns atalhos, hoje está machucada emocionalmente, não consegue mais lidar com alimentação, não consegue mais lidar com emagrecimento, fica naquele efeito sanfona, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí, essa pessoa, esse medicamento pode ter um papel ali importante, mas um papel auxiliar na vida de uma pessoa. Essa medicação, ela precisa ser prescrita por um médico, um endocrinologista. Porém, qual é o grande lance dessa medicação? Você não pode usar para sempre. Se você olha para essa medicação como algo que você coloca na tua cabeça assim, nossa, eu vou agora recorrer à medicação, porque só a medicação vai dar jeito em mim. E aí você começa a usar aquilo como muleta na sua vida, Se você não mudar o seu estilo de vida, mesmo que você se enquadre nas condições físicas, fisiológicas de receber a prescrição de um medicamento, é fundamental que você mude a sua mente, é fundamental que você mude os seus hábitos. Sabe por quê? Se não, o que que acontece? Esse medicamento vai virar para você uma muleta, uma bengala. Você até vai alcançar emagrecimento usando esse medicamento, mas aí de repente você vai ter que parar de usar, porque tem que parar de usar. Tem que parar de usar porque esse medicamento, ele começa a perder efeito no seu organismo. Seu organismo, ele se acostuma com aquilo ali. Então, todo medicamento para emagrecer, ele tem o que nós da área da saúde chamamos de eficácia autolimitada. Chega a um certo ponto que aquilo não faz mais efeito, e aí você vai precisar parar de usar aquele medicamento. E se você não mudou a sua mente para que você mude o seu comportamento, para que você desenvolva novos hábitos, você vai ter reganho de peso. E aí você vai viver aquele terrível e temível efeito sanfona. Fora que para a sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde emocional, isso é terrível. Quem aqui já viveu isso? Coloca para mim aqui nos comentários se você já usou medicamento, passou por, mesmo que não tenha sido prescrito por médico, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer que você fez certo, que você fez errado. Eu estou aqui para te ajudar a fazer diferente, né? Algo que você, da forma que você talvez nunca tenha feito por você, e é isso que é a minha proposta, é você estar aqui comigo se abrindo para o novo. Então, é muito comum, né? Mulheres que vivem aí em busca desse emagrecimento e não entendem justamente, né? E não são bem orientadas. Porque assim, gente, uma coisa é quando a informação é muito óbvia para nós. Outra coisa é quando alguém tem que te orientar em relação a isso. Por exemplo, o código de trânsito. Vamos usar esse exemplo? O código de trânsito. A gente sabe todas as leis, todas as orientações que estão ali dentro? Não, tem algumas que são óbvias, que a gente olha uma placa ali, por exemplo, é proibido de estacionar. Você sabe que ali você não pode estacionar, aquilo é meio óbvio. Mas tem muita coisa que você tem que ser orientado, que a gente tem que aprender a respeito daquilo. Então, eu estou aqui justamente para ser o seu código de emagrecimento, vamos colocar assim, para te ajudar e te ensinar isso. Então, se para você houve a necessidade da prescrição de medicamento em algum momento, uma prescrição justificada, vai chegar o momento que você vai ter que parar de usar esse medicamento. E se você parar de usar e não mudou hábitos, você vai engordar, você vai sofrer muito física e emocionalmente com esse reganho de peso. Então, só se justifica o uso de medicamento para alguém que precisa realmente, se houver ali um acompanhamento nutricional, principalmente de um nutricionista da mesma linha que eu sou, que é da linha da nutrição comportamental, onde trabalha a relação emocional com o alimento. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam, isso é um dado científico, isso aí não é achismo meu, não sou eu que estou falando não, tá? Não é um conhecimento empírico não, isso é ciência. Vocês sabiam que 96% das pessoas que são obesas têm algum tipo de transtorno emocional e olham para a comida, têm a comida como escape. Então, assim, gente, essa coisa que muita gente erradamente fala, só é gordo quem quer, só é gordo quem come muito, isso aí, isso é irreal. Isso não é uma afirmação verdadeira. Ninguém entra numa condição de sobrepeso e obesidade porque quer. A pessoa entra numa condição de sobrepeso e de obesidade por não saber lidar emocionalmente com a comida. Então, antes de mais nada, não adianta virar para uma pessoa, não adianta falar para você, vender para você uma dieta milagrosa, onde fala para você o seguinte, ó, para de comer, sai cortando tudo que você vai emagrecer. Gente, a parte do comer, o comer é, eu vou dizer a vocês que talvez assim, eu digo assim, eu estou querendo dizer assim, o parar de comer, tá? Isso não é nem 10% do que significa todo o processo de emagrecimento e de quantas nuances estão envolvidas nesse processo e que a gente tem que levar em consideração todas. Todas as nuances precisam ser levadas em consideração dentro do processo de emagrecimento, mas principalmente a parte emocional. Olha, o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu ouço no meu consultório, das minhas meninas, das minhas alunas no PED, durante a MED, aqui mesmo nessas lives de aquecimento, são muitas pessoas trazendo para mim relatos dessa condição emocional extremamente exacerbada, né? E que acaba promovendo um descontrole na alimentação. E aí a pessoa, por não saber lidar com as emoções, consequentemente, ela não sabe lidar com a alimentação e ela chega muitas vezes no nível de desespero e sai recorrendo a alternativas, a tudo que ela vê ou que falam para essa pessoa que pode ser bom. Tá errada, gente, a pessoa que faz isso? Não. Mas não é a atitude mais certa a ser feita pensando em emagrecimento, não é a coisa mais certa nem para o seu corpo e nem para você, como mulher, como uma pessoa cheia de emoções. Então, por isso que eu sempre vou bater na tecla com vocês dessa questão. A gente pode experimentar estratégias alimentares diferentes, testar essa ou aquela estratégia? Pode. Mas, se a gente não olhar para a porção emocional, nenhuma dessas estratégias vai funcionar 100%. Então, medicamento é a mesma coisa. Usou medicamento prescrito por médico, entenda que você vai ter que parar de usar e que se você não buscar a orientação nutricional, se você não entender a sua relação emocional com a comida, por que comer, qual foi o ponto de descontrole, onde você comeu mais e aquilo te fez engordar, não adianta. Então, nós estamos aqui juntas entendendo que as suas emoções regem o seu comportamento alimentar. E eu vou trazendo todo dia um tema diferente para vocês. Quais são as três classes de medicamentos que hoje nós temos aí como primeira linha de tratamento da obesidade para pessoas que realmente precisam usar, mas que fundamentalmente precisam fazer acompanhamento nutricional e psicológico. Temos Orlistat, que em algum momento lá atrás ele foi chamado de Xenical, que o que faz esse Orlistat? Ele faz com que a pessoa não absorva toda a gordura da alimentação e ela seja uma parte eliminada nas fezes. E aí talvez seja nesse momento você esteja pensando assim, nossa, mas isso é bom demais, eu vou poder comer, né? Não, você sabe por quê? Se você está usando uma medicação que está forçando o seu intestino a não absorver aquela gordura e ele provoca uma diarreia, você pode incorrer aí num risco grave de deficiência de nutrientes, de deficiência de vitaminas que são solúveis em gordura e que essa absorção dessa vitamina acontece lá no intestino. E esse Orlistat pode fazer com que você não absorva bem essas vitaminas e que você entre no quadro grave de insuficiência ou deficiência de vitaminas. Temos aí uma outra classe de medicamentos que são, que é a liraglutida, que é o princípio, que é, talvez você já tenha ouvido falar, do saxenda, do victosa, principalmente saxenda e victosa, que são ali os injetáveis, que você injeta ali na barriga todos os dias, dá uma injeçãozinha ou semanalmente, dependendo da dinâmica desse medicamento. Da mesma forma, ajuda no processo, gente, ajuda, vejam que eu estou falando que eles não são responsáveis pelo seu emagrecimento. Eles ajudam quando justificados, mas também tem colaterais. O fato de você usar um medicamento desse, injetável, o que ele vai fazer com você? Primeiro, ele vai promover em você uma falsa sensação de saciedade, então você vai perder o prazer de comer, porque você quer coisa mais gostosa de você poder comer uma coisa, um prato que você gosta, comer com prazer e sem culpa, e sabendo que aquela comida pode fazer parte da sua vida e dentro do seu processo de emagrecimento, ela também pode estar presente. Esse medicamento, a liraglutida, ele tira esse prazer de comer. Você come muito pouco e outra, ele promove uma mudança no paladar, na boca, onde você sente gosto ruim, não é mais gostoso comer aquele alimento que antes era tão saboroso. E temos aí a sibutramina, que é também outro medicamento que trabalha na redução do apetite, e nessa questão também da saciedade, da promoção da saciedade, porém, o tempo é por uso, o uso dele é por tempo limitadíssimo, limitadíssimo, e ainda que seja o seu caso fazer uso dessa medicação, da mesma forma você vai ter que parar de usar, e todos eles têm colaterais. Então, assim, antes de pensar em usar uma medicação, pensa primeiro em mudar os seus hábitos. Se você falar pra mim, nutre, você é contra ou a favor? Eu sou a favor em casos justificados, gente que são a exceção do emagrecimento. A regra muda teu comportamento pra que você mude seus hábitos, viva com leveza, curta o processo, alcance o emagrecimento, e eu tô aqui pra te ensinar a fazer isso de maneira descomplicada, de maneira leve e prazerosa, principalmente. shakes, quero falar sobre shakes. Vejo muitas pessoas gastando uma fortuna com shakes, na promessa de trocar refeição, você vai usar um shake ali determinado, um pó, pra deixar de comer um prato de comida. Então, assim, isso sim, eu sou, olha, isso se você perguntar pra mim agora, nutre, contra ou a favor, uso de shake? Sou totalmente contra. Esses shakes em pó, além de custarem muito caro, ele tá trazendo pra você um engano tão grande, dizendo pra você o seguinte, que você pode substituir uma refeição por um shake, porque tudo que você precisa está naquela caixinha? Gente, não tá não. Pra começar, não fosse só uma questão de nutriente, não tem prazer ali naquela caixinha, não tem amor ao alimento ali naquela caixinha, não tem leveza dentro daquela caixinha. Se você chega ao ponto de trocar um prato de comida por um copo de shake, desse pozinho que você vai lá, acrescenta uma água e mexe, bate, é porque a gente tem que agora resgatar, nesse momento, o seu prazer com a alimentação. Porque, sim, perdeu-se isso, né? Porque não é mais prazeroso você trocar um prato de comida por um copo de shake. E fora isso, nada substitui a comida. A comida, ela vem repleta de nutrientes, de fibras, uma coisa que a indústria nunca vai conseguir transformar num shake. Nunca, gente. Não adianta, não consegue, não tem jeito. E outra coisa, o nosso corpo, ele não absorve nutrientes do shake da mesma forma que ele absorve nutrientes do alimento. Então, nada justifica você trocar um copo de shake por um almoço, trocar o almoço ali, um prato de comida por um shake, trocar um jantar por um copo de shake. Esses shakes, outra coisa, além deles terem açúcar oculto, que são açúcares com nomes diferentes, que não são chamados de açúcar, mas tem toda uma função de açúcar no seu organismo, eles são repletos de metais pesados. Já aconteceu de eu atender pacientes que chegaram pra mim com contaminação de metal pesado por uma alta ingestão de shake. Então, tem que ter muito cuidado. E é uma coisa que nunca vai acontecer pela alimentação. Você comer comida, comer arroz, feijão, verduras, carnes, toda a classe de vegetais, proteínas, isso jamais vai trazer pra você um caso de contaminação por metal pesado. Então, isso não existe. Nada substitui. E aí, se você ainda falar assim pra mim, mas nutre, tá tão corrida a minha vida, tão corrida que naquele dia especificamente, hoje, por exemplo, eu não vou, vamos usar o exemplo, tá? Eu não vou conseguir almoçar. Tem alguma coisa que eu possa fazer, por exemplo, pra não comer, sei lá, um salgado na rua? Uma coisa que talvez não seja tão interessante nutricionalmente? Tem. Faz uma vitamina. Pega lá leite, põe umas sementinhas, chia, vinhaça, sementinha de girassol, semente de abóbora, bate com frutas, bota lá morango, banana, maçã, mamão, faz uma vitamina que você sabe realmente o que tem ali dentro. Mas eu quero reforçar pra você o seguinte, ainda assim, isso não substitui um almoço ou um jantar. E outra, não bastasse toda essa questão, ainda tem a questão financeira, onde eu já escutei muitas mulheres falando pra mim que emagrecer custa caro. Por quê? Porque essas mesmas mulheres gastavam rios de dinheiro com estratégias medicamentosas que usavam esses shakes, um monte de coisa encapsulada, era pozinho pra cá, pozinho pra lá, quase uma alimentação de astronauta. Porque colocavam o dinheiro delas no lugar errado. Então, assim, aplica o seu dinheiro naquilo que realmente vai te dar retorno pra um emagrecimento definitivo descomplicado. A comida é um deles. simples, então compre a sua comida, resgate esse hábito. Então, assim, se você tem uma vida muito corrida, não, Fernanda, não dá, eu não tenho tempo pra nada, organiza um diazinho na sua semana ali, vai lá pra cozinha, faz o simples, o básico. Cozinhe um arroz já que você possa congelar pra semana toda, cozinha um feijão que você possa congelar pra semana toda. Já deixa uma carninha temperada ali que você só possa jogar numa frigideira, numa airfryer, uma coisa fácil, simples. salada, não precisa ser uma coisa mega ou elaborada todos os dias. O que a gente tem que entender é que a alimentação saudável não tem que ser cara e não tem que ser complicada. Cara e complicada é shake. E isso é cara e complicado. Agora, você pegar uma banana e descascar, você pegar uma maçã e morder, você pegar uma goiaba e morder, isso, gente, não tem... A diferença de preço é absurda. Uma vez eu fiz um cálculo, né, de uma dose dessas aí de shake, cada dose do shake saia em torno de 15 reais. Buscando ali nutrientes, se você quiser, pra quem quisesse uma alimentação rápida, pensando, por exemplo, numa fruta, comer lá uma banana, uma maçã e, sei lá, vamos botar agora, tá na época uns morandos, ou uma mexerica, você não gastava 5 reais, nem isso. Porque, na verdade, eu fiz a conta, acho que deu 3 e pouco. Então, assim, a diferença é muito grande. A gente tem que tirar, quebrar esse estigma de que a alimentação saudável é cara de que pra você emagrecer também, que você tenha que gastar muito dinheiro. Não tem, não. As cirurgias, né, as gastroplastias, mais ou menos uma plástica ali no sistema gastrointestinal. A gente conhece por cirurgia bariátrica. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, da mesma forma, existe aplicabilidade? Existem casos onde aquilo é recomendado? Existem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pessoas que sofrem com obesidade mórbida, que tem o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, uma continha matemática que a gente faz. Pessoas que tenham o IMC acima de 35, que tenham os fatores da síndrome metabólica. Então, a pessoa que já está com diabetes, já está com hipertensão, já desenvolveu, já está sentindo todos os problemas cardiovasculares, já está, já passou por, já viveu complicações extremas aí, associadas a essa elevação de peso, para essa pessoa, pode ser orientada uma gastroplastia. Mas ainda assim, pasme se você nunca pensou nisso. Para essa pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é passar por uma nutricionista, por um nutricionista, onde esse nutricionista tem que fazer um acompanhamento por pelo menos um ano com essa pessoa, para que ela entenda que ela vai ter que mudar hábitos, porque senão, da mesma forma que a medicação, a cirurgia bariátrica, vai passar também a ser uma bengala. Uma das coisas que eu mais vivo é acompanhar pessoas que tiveram aí reganho de peso depois de cirurgia bariátrica, por não terem conseguido mudar hábitos. Então, assim, durante o primeiro momento da cirurgia, existe uma restrição calórica muito grande em função da própria recuperação da cirurgia. E aí, de repente, a pessoa vai conseguindo comer um pouco mais, ela vai comendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. De repente, ela já está comendo tanto quanto ela comia antes por uma questão de desequilíbrio emocional. Ela não aprendeu a lidar com a alimentação, ela não entendeu os gatilhos emocionais que levavam ela a comer em excesso, ela não lidar bem com essa emoção, fez com que ela não lidasse bem com a alimentação, ela tem reganho de peso e sofre demais. Gente, porque é uma cirurgia extremamente invasiva, uma cirurgia dessa, uma cirurgia bariátrica, uma gastroplastia. Então, você imagina, uma pessoa que se submete a uma cirurgia dessa, não mudar hábitos, é também uma muleta. Então, assim, já vi pacientes, já atendi, já acompanhei mulheres que estavam com cirurgia já iminente, querendo fazer e que conseguiram mudar hábitos e que conseguiram alcançar emagrecimento porque começaram a se olhar para dentro. Então, independente daquilo que você venha a fazer, a primeira coisa é você se conectar com você e mudar seus hábitos para que você alcance esse emagrecimento e que esse emagrecimento seja definitivo na sua vida, mas principalmente que seja descomplicado, que seja prazeroso e que seja leve. Porque senão, nada do que você vier a fazer vai resolver para você de maneira eficiente e não resolve. Você vai se enganando, vai criando uma situação em volta de você dizendo que você não dá conta, que você é incapaz, que para você não tem mais jeito e a nossa mente, ela é extraordinária em querer nos levar para uma zona de conforto, que na verdade é uma zona de extremo desconforto, porque ela não quer mudança. Então, por que que muitas pessoas não alcançam emagrecimento, gente? Não se mantém dentro desse processo e não mantém essa diminuição de peso, de gordura? Porque não são orientadas nem quanto a essa insistência que a nossa mente tem de te levar de volta para aquele lugar que você saiu. você foi lá e quis sair daquela zona de sobrepeso, de obesidade, mas o seu corpo ele vai fazer de tudo para te trazer de volta. Por isso que você precisa ter acompanhamento o tempo todo. Por isso que eu falo para as minhas alunas que elas têm que passar o ano todo comigo. O primeiro mês, o primeiro, o segundo mês é um mês onde elas emagrecem muito. É mais rápido aquilo ali. Mas por que que elas ficam comigo o ano todo? Porque eu estou sempre ali lembrando, eu estou sempre acompanhando, eu estou sempre junto com elas. Justamente dizendo a isso, olha, persevera, não volta para aquele lugar que você saiu, o seu corpo vai querer te levar de volta para aquele lugar, mas eu estou aqui junto e é justamente por isso. É isso que eu estou falando para você. Essa mudança que você começou ontem na sua vida é algo que você vai levar, gente, é para a vida inteira isso tudo que eu estou falando para vocês. É para a vida inteira, é para uma vida. E é delicioso quando a gente consegue isso. Quando você consegue entender que para emagrecer você pode comer tudo o que você gosta, que você não precisa recorrer a medicamentos caros e que trazem tantos efeitos colaterais, você não precisa ficar aí trocando um prato de comida de arroz e de feijão por um shake de determinadas marcas, porque você vai, quer alcançar emagrecimento e o vilão é a comida. Não é não. O vilão do emagrecimento é você não saber lidar com essa comida em quantidade e qualidade. O maior desejo do meu coração é que vocês não sejam mais enganadas, para falar a verdade, para falar muito abertamente para vocês. Porque todas as mulheres que chegam para mim buscando ajuda ou porque vieram pelo PED ou porque vieram por consulta, enfim, ou porque estão comigo aqui no Instagram ou nas lives, já chegaram muito machucadas, já sofreram demais em tentativas anteriores de emagrecimento. E aí está buscando algo diferente. Então, assim, eu acho que quando você entende que a chave do emagrecimento está em você, mas você precisa saber como virar essa chave, aí é onde eu entro. Aí é onde eu entro para te dizer, olha aqui, é possível sim você emagrecer. Então, assim, essa é a proposta. É você entender que a chave está na tua mão, que o segredo está dentro de você e que eu estou aqui para te ajudar a achar isso aí e fazer bom uso dele e alcançar o seu emagrecimento feliz e principalmente resgatar a sua autoestima. Porque mulheres que não conseguem emagrecer, que já passaram por processos anteriores, a autoestima está destruída. Então, assim, o grande objetivo de colocar para cima, de colocar para frente, para que você pare de buscar os mesmos caminhos, que você nunca mais precise recorrer a coisas que te machuquem, a coisas que te magoem, a coisas que massacrem o seu emocional. é para isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui com vocês. Que bom que vocês entenderam. Fico feliz. A nutrição entrou na minha vida como um propósito. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu sou de primeira formação, eu sou advogada. Então, quando a nutrição entrou na minha vida, ela entrou por amor. Onde eu busquei uma nutricionista e aí, de repente, eu comecei a estudar porque eu queria emagrecer, eu estava muito infeliz, muito insatisfeita, assim como vocês. Eu estava vivendo dores físicas e emocionais absurdas que só eu sei o que eu passei. Onde eu me recolhia dentro de mim e eu acabei me fechando para muita coisa. Eu me fechei ao ponto, gente, para vocês terem uma noção, de na formatura do meu marido, da faculdade, que ele formou um pouco mais velho, eu não tirei nenhuma foto. Eu estava muito infeliz comigo, com o meu corpo. Então, quando eu fui buscar isso, que a nutrição entrou na minha vida por amor, eu vi realmente que aquilo era um propósito na minha vida e que como eu mudei a minha vida e eu entendi para mim que eu comecei a ver que meu problema estava muito mais nas minhas emoções do que simplesmente na minha boca, o que eu colocava para dentro, e aí foi onde eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando no estudo das emoções. Não sou psicóloga, não me meto a psicóloga, respeito, tenho psicólogos maravilhosos que trabalham comigo, mas fui lá, fiz a minha formação de coach nutricional, estudei demais, estudo demais, porque eu quis entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que come motivada pelas emoções e que eu vou dizer a vocês que quase todo mundo é desse jeito, se não todo mundo, nós comemos motivados pelas emoções, algumas pessoas têm um pouco mais de controle, outras menos, agora, grande parte das pessoas que têm menos controle precisam de ajuda e foi por isso que eu fiz nutrição, foi por isso que eu estudei a nutrição e foi por isso que eu saí do meu consultório, saí no sentido, como fala? Literal ou de verdade? Pejorativo, né? Quando eu ando, figurado, eu não saí, saí do meu consultório e saí de pareio, eu continuo atendendo, mas eu vi a necessidade de vir para o digital, de vir para a internet, colocar minha cara aqui para vocês, porque eu falei tudo que eu estou vendo, as coisas que eu via, falava, não, não é a nutrição que eu acredito, existe espaço para todo mundo? Existe, gente, mas o que realmente eu vejo resultado, aonde eu vi resultado pensando em emagrecimento e mudança de mente, foi com essa nutrição que trata o comportamento. Um beijo para todas vocês, recebam todo o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão, muito obrigada, um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.